O vereador em causa, que responde pelo nome de Renato Silva do Departamento de Planificação e Desenvolvimento Autárquico de Kilimani, foi encontrado neste fim de semana no seu estabelecimento comercial a vender bebidas alcoólicas no bairro Cansa, quando foi abordado pela polícia da República de Moçambique e encaminhado para a segunda esquadra da cidade de Kilimani, pelo fato do vereador violar o decreto de estado de emergência. Eu tenho um estabelecimento comercial aqui no bairro Cansa e exatamente está encerrado desde o dia 1 de abril, por força do decreto, e nesse âmbito tive uma situação de invasão do espaço onde me retiraram algumas coisas, na sexta-feira, e no sábado de manhã eu fui ao estabelecimento, eram dez horas, para ver o que é que estava a faltar e reorganizar o estabelecimento com um dos meus trabalhadores e junto a duas pessoas exatamente do bairro, ali da zona onde estava o estabelecimento. Nesse preciso momento passou um carro, uma viatura com quatro polícias, agentes fardados e armados, que fizeram uma volta e invadiram o estabelecimento. O indiciado conta que na altura encontrava-se a organizar o seu estabelecimento comercial, onde logo de imediato foi abordado pelas autoridades policiais. Por outro lado, o vereador institucional da Autarquia de Climane clama a falta de observância de medidas de prevenção da Covid-19 no interior das celas da 2ª Esquadra da cidade de Climane. Até hoje me encontro aqui, neste momento na 2ª Esquadra. Eles alegam desobediência, mas não desobedeci nem ao decreto nem à ordem da polícia. Estou aqui retido até agora. Um pouco difícil, pelo menos se talvez estamos a prevenir a pandemia, eu acho que não neste tipo de estabelecimento. As pessoas estão todas juntas e um ao lado do outro, dorme-se junto e é muito apertado. É muito difícil falar sobre isso num momento de emergência ou num período de contenção como este. Mais ou menos em um quartinho daquele, agora devem estar 16 a 18. As autoridades policiais estão a trabalhar afincadamente, com vista a conciencializar os cidadãos como forma de prevenir-se do novo coronavírus.